Voltamos com o Vale Urgente, já recuperado aqui pra defender a população da nossa cidade. Os moradores do Residential Almirante 2, no bairro Santo Inês 2, estão reclamando da administração que não funciona. Situação complicada desse condomínio aí, hein? É o que eu falo, gente. Nós temos que prestar serviço aqui. Ficar enchendo linguiça não dá, não é verdade? Vamos mostrar logo aqui, olha só a situação. Olha só, como é que vive nesse condomínio. E eu tenho que falar com o Magaiva que eu tô ficando tonto aqui, viu Magaiva? Ah, mas olha só. Sobria. É, pra assistir, tá me dando enjoo aqui, Magaiva. Vai devagar com essa câmera aí, senão você me dá vertigem aqui, né? Bom, coloca... Eu não estou fazendo nada. Magaiva, sim, você me derruba. Coloca a Malu, Malu foi pra lá, nossa repórter e produtora aqui do nosso programa, pra conferir de perto a situação que vivem essas pessoas aí. Põe a Malu pra explicar pra gente o que que acontece lá. Muito boa tarde, Tony. Boa tarde pra você aí de casa. E hoje nós estamos aqui no Residencial Almirante 2, no bairro Santa Inês. Nós somos procurados pelos moradores deste condomínio pra relatar o descaso que, segundo eles, a administradora tem aqui com o local. Bom, a gente, eu vou pedir pro Magaiva pegar aqui, Tony, a mangueira. Essa mangueira aqui, ó, ali sai a água e essa mangueira leva água até a caixa d'água pra distribuir pra todos esses apartamentos aqui. Isso por quê? Porque a bomba aqui do condomínio já tá quebrada. Eu vou falar aqui com o seu José Luiz. Seu José Luiz, há quanto tempo essa bomba tá quebrada? Há quanto tempo a administradora não vê uma solução pra vocês, moradores? Isso já faz cinco meses que nós estamos fazendo esse pedido pra Logos e elas não nos atendem. E os moradores se aborreceram de uma tal maneira que nós chegamos ao ponto de querer que essa firma Logos não continue aqui com a gente. O que que nós fizemos? Nós fizemos a assembleia e convocamos uma pessoa pra ser o síndico daqui. Ele ainda não tomou posse ainda, mas daqui uns 30, 40 dias nós estamos querendo que eles tomem posse pra nós mesmos administrar. Porque a administratora não tem competência nenhuma pra administrar esse condomínio, infelizmente. E essa bomba é apenas um dos problemas, né? É um dos problemas. São quatro. São quatro. As quatro bombas estão nessas condições. Nenhuma delas funciona. E nós estamos pagando 6.700 reais de água por mês. É um absurdo que nós estamos pagando de água aqui pelo desperdício que acontece aqui. Isso não pode acontecer. Os moradores estão muito chateados com isso. Chega determinado horário, o que que acontece? Os moradores, meia-noite, uma hora, cinco horas da manhã, já não tem mais água. Já não tem mais água pra tomar banho. Aí tem que vir correndo aqui pra ligar a mangueira, ou o guardo, ou eu, qualquer um, tem que vir aqui descer pra ligar a mangueira, pra poder subir água pra eles lá. Além disso, vocês tiveram também problemas com o portão e outros problemas. Cita pra gente. Veja bem, essas peças aqui, é uma peça baratíssima. Nós pedimos pra eles, pra eles arrumarem o portão. Eles arrumaram, colocaram o motor, tudo. Mas essa peça aqui estragou. Eles não quiseram comprar. Nós, moradores, o que que nós fizemos? Compramos a peça do portão, trocamos, compramos o registro da bomba que está aqui. Nós já fizemos um pedido de 30 lâmpadas que está faltando, que está escuro. Eles não compraram até hoje. Só promete, 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 promete e não faz nada disso. Só fica na promessa. E as telhas também? A gente andou aqui pelo condomínio, né, Tony? A gente pôde perceber diversas telhas quebradas, algumas até no chão, com risco de acertar alguma criança, ou até mesmo quem passa por ali. Como é que está essa situação? Eles não tomam providência. Disseram que ia fazer, que fica em 1.300, a desculpa é pedreira. Eles arrumam muitas desculpas, mas muitas mesmo. Cada vez que a gente liga lá, é isso que é que... Nós temos um problema até de boletos. Eles cobram boleto que já foi pago. Então, nós temos todos esses problemas que existem com essa firma Logos, infelizmente. Tony, e em conversa com algum dos moradores também, já vai para quase cinco anos que a administradora está aqui no condomínio e sempre eles têm os mesmos problemas. Bom, eu fico por aqui e agora com você aí no estúdio, Tony. Olha, se eu moro num condomínio desse, eu mandava essa Logos para as copias, entendeu? Pessoal, vocês que moram no condomínio, dá uma olhada nisso, arruma um advogado, vai para cima. Eu que vou morar num condomínio desse, com um kifo desse aí? Ô, Logos, venha Logos! Vamos arrumar esse negócio aí. Aliás, temos que ouvir alguém da Logos, se é que tem. Pelo jeito, não querem falar. Então, já assinaram o atestado, viu, Logos? De incompetência. Tá bom? Olha, e a tontura continua aqui. Preciso tomar aqui um antijou para assistir essas imagens aí também, viu? Ó, vou dizer uma coisa, Logos. Vocês têm o direito de vir aqui para falar. Pode tirar, tira essas imagens aí que ele tá me dando tontura. E quem estiver almoçando agora não consegue, né? Presta atenção aí quando for fazer umas imagens dessas, né? Precisa da pressa. Logos, estamos aqui para aguardar vocês. Se é que vocês têm alguém para falar, porque para acontecer o que está acontecendo. E o dinheiro aí, eles pagam isso daí, não é verdade? Eu tenho que falar um negócio desse. E vocês que moram no condomínio estão muito devagar, viu? Vocês são bonzinhos pra caramba, viu? Ô, Claudinei, é o diretor da Logos, hein? Claudinei, que negócio é esse, hein? Tá aberto aqui o espaço para você vir aqui e falar. Porque não adianta. Vocês recebem o dinheiro, não resolve lá o problema e daí? Agora, quem mora no condomínio, tá fraco também, hein? Eu queria morar num condomínio desse, você ia ver. Ia ser a pedra no sapato de vocês. Mete o pé nesses caras, pô. Arruma um advogado, não tá cumprindo o acordo, mete o pé no traseiro desses caras aí da Logos e coloca outra. Eu não quero essa Logos administrando o meu condomínio, de jeito nenhum. Dessa forma aí, com mangueira para colocar água, vocês estão de sacanagem, não é verdade? É brincadeira, viu? É brincadeira, hein? Os moradores, outra bucha aqui, ó. Os moradores do bairro Chácara Visconde, na cidade de Taubaté, estão reclamando da falta do abastecimento de água naquela região. Segundo eles, é isso que nós estamos mostrando, olha só, é um bairro grande, hein? Segundo eles, o abastecimento não é contínuo. E o problema se estende desde janeiro. E ninguém faz absolutamente nada. É a farra do boi, né? Olha, gente, tudo é farra aqui. Coloca pra mim aí o Carlos Aurélio Lopes. Ele é engenheiro da Sabest pra falar pra gente. O que que tá acontecendo, Chácara Visconde? Engenheiro Lopes, tá faltando água, tá faltando o quê? Quer que a gente mande um caminhão lá pra ajudar? Ô, engenheiro, explica pra gente aí o que que tá acontecendo. Pois não. Nós temos duas captações aqui em Taubaté, né? Uma pega água bruta do Paraíba e a outra do Una. A captação do Una, ela responde por 30% de toda a água bruta que vai pra estação de tratamento de água. E o rio Una sofre muito com enchentes nessa época do ano. Esse ano, as enchentes estão sendo muito grandes. A concentração de água em pouco tempo tá sendo muito grande. E acaba chegando muita madeira e areia que chega lá. A madeira acumula nas barragens e diminui a vazão de água bruta. Tá? E a areia acaba danificando os nossos conjuntos motobomba. Que a gente tem que fazer, desmontar, a cada seis, sete horas. E isso tá fazendo com que tenha essa intermitência. Não é diária, mas existe essa intermitência. Como é que a gente faz pra resolver isso, engenheiro? Porque assim, a intermitência, se o consumidor, o cliente, ele tiver essa intermitência no pagamento, a Sabécio não vai perdoar. Então, que justificativa vocês estão dando? Eu sei que você tá falando da parte operacional. E se for o caso, eu pergunto pro Otto aqui, como é que a gente resolve isso, né? Porque o sujeito paga direitinho e tem que pagar, tem que ser pontual. Agora, não tem, o serviço não é como eles estão esperando. Bom, vamos ver se a gente tenta resolver isso aí mais rápido. Se eu vou falar com o Otto também, viu Otto? Você tem liberdade pra falar aqui? Muito obrigado aqui ao engenheiro, que prontamente falou conosco. Ele fala da área operacional e eu tenho que cobrar aqui do Otto, porque a galera reclama aqui, Otto. Fala, poxa, pagar a gente paga. Se tiver essa intermitência no pagamento, nós estamos ferrados. Ué, então tem que resolver isso rápido, né? Deixa eu ir pro intervalo, volto já já. Deixa eu ir pro intervalo.